Bits matemática, termos da adição. Essa é uma conta de adição e agora eu vou separá-las em partes para ensinar os termos para vocês. Parcela, parcela, soma ou total. Vocês viram? Os termos fazem parte do vocabulário matemático. Então, eu separei eles aqui. Os termos da soma são chamados de parcela, que é o 20 mais 20, é uma parte, né? E o resultado é chamado de soma ou total. Bits imagens, festa junina, brincadeiras, fogueira de São João, bandeirinhas, quadrilha, comidas típicas, fogos de artifício. Vamos para as curiosidades da festa junina? As festas juninas são bastante conhecidas e comemoradas no nosso país, né? Várias tradições fazem parte dessas festas realizadas em todo o Brasil, desde culinária, danças e brincadeiras. Quando introduzidas no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, pois ela faria referência a São João. Mas, ao longo dos anos, teve o nome alterado para a festa junina, fazendo referência ao mês no qual ela ocorre, que é junho. O dia do São João, inclusive, é comemorado no dia 24 de junho, que é o santo festeiro dessas festas juninas. Essa comemoração é comum em todas as regiões do nosso país, especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI. Só que os historiadores apontam que as origens, ou seja, o início dessas festas, elas estão relacionadas às festividades pagãs realizadas lá na Europa, na passagem da primavera para o verão, um momento chamado de solstício de verão. Essas festas, a princípio, eram realizadas como forma de afastar qualquer praga que pudesse atingir a colheita que eles faziam na época. As festas de junho hoje simbolizam a devoção aos três santos populares da Igreja Católica. Santo Antônio, celebrado no dia 13, São João, no dia 24, e São Pedro, no dia 29. Bits Artista Alfredo Volpi Bandeirinhas Grande fachada festiva Bandeirinhas estruturadas Composição Marinha com sereia Menina de bicicleta Casario Crepúsculo Crepúsculo à margem do Tietê Paisagem no interior Vamos conhecer o artista? Alfredo Volpi, ele nasceu na Itália, mas ele é filho de imigrantes italianos e chegou ao Brasil com pouco mais de um ano de idade e se instalou com a família no Cambuce, que é um tradicional bairro na cidade de São Paulo. Ainda criança, estudou na Escola Profissional Masculina do Brás e trabalhou como marceneiro, entalhador e encadernador. Começou a pintar em 1911, executando murais decorativos. Em seguida, trabalhou com óleo sobre madeira, consagrando-se como mestre utilizador de têmpera sobre tela. Eu vou tentar explicar facinho o que é têmpera. A têmpera, como técnica, é uma técnica de pintura nos quais os pigmentos ou corantes pode ser basicamente mistura de água e gema de ovo. Ou o ovo pode ser inteiro ou somente a clara. O Alfredo Volpi é considerado pela crítica como um dos artistas mais importantes da segunda geração do modernismo. Uma das características de suas obras são as bandeirinhas e os casários. Na década de 1950, ele evoluiu para o abstracionismo geométrico, que é o exemplo dessa série de bandeiras e mastros de festas juninas. Assim, recebeu o prêmio de melhor pintor nacional na segunda Bienal de São Paulo, em 1953. Em 28 de maio de 1988, ele falece na cidade de São Paulo, de insuficiência cardíaca.